Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha. E eu sou a Thaís. E neste vídeo apresentaremos Simplificação de Frações. Hoje iremos trabalhar com mais uma questão do livro do sexto ano, Matemática, Compreensão e Prática, do Enio Silveira. Professor, quero fazer a questão 2 da página 137. Beleza! O que diz essa questão? Por favor, leia o enunciado. Identifique, no caderno, a fração que, simplificada, corresponde à fração irredutível 3 quintos. Ok! Vamos simplificar cada uma dessas frações e identificar aquela que corresponde à fração irredutível 3 quintos. Vamos começar pelo item A. Queremos obter uma fração equivalente a essa aí, em que o numerador e o denominador sejam números naturais menores do que esses. Qual é o numerador dessa fração? 25. Qual é o denominador dessa fração? 20. Será que você é capaz de me dizer um número natural que seja um divisor do 25 e também seja um divisor do 20? Acho que não, professor. Pense bem. 25 termina em 5 e 20 termina em 0. Ah, já sei. Todo número natural terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. Então, 5 é um divisor tanto do 25 como do 20. Ótimo! Então, vamos começar a simplificação dividindo tanto o 25 como o 20 por 5. Assim, vamos obter uma fração equivalente. Quanto que dá 25 dividido por 5? 5. Quanto que dá 20 dividido por 5? 4. Muito bem! A fração 25 vinteavos é equivalente à fração 5 quartos. Note que a fração 5 quartos é irredutível, pois 5 e 4 não possuem divisor comum maior do que 1. Professor, no item B temos a fração 24 trezentos avos. Veja que podemos começar a simplificação dividindo tanto o numerador como o denominador por 2. Professor, eu posso começar a simplificação dividindo o numerador e o denominador por 6? Sim, pois tanto o 24 como o 300 são divisíveis por 6. Como você notou isso tão facilmente? Fácil! 24 é igual a 6 vezes 4, então 24 é divisível por 6. E o 300? Agora, 300 é igual a 6 vezes 50, então 300 também é divisível por 6. Parabéns! Vamos simplificar por 6, então. Quanto que dá 24 dividido por 6 mesmo? 4. E quanto que dá 300 dividido por 6? 50. Ótimo! Agora temos a fração 4 cinquentaavos. Ainda podemos simplificar? Acho que sim, professor, pois tanto 4 como 50 são divisíveis por 2. Isso mesmo! Vamos simplificar por 2. Quanto que dá 4 dividido por 2? 2. E quanto que dá 50 dividido por 2? 25. Ainda podemos simplificar? Não, professor. O único divisor de 2 maior do que 1 é o próprio 2. E 2 não é um divisor de 25. Exato! Quando isso ocorre, dizemos que a fração é irredutível. 2 e 25 avos é uma fração irredutível. Qual é a fração que temos no item C? 80 e 48 avos. Podemos escolher qualquer divisor comum, a 80 e 48, para começar a simplificação. Alguma ideia? Sim! Vamos escolher o 8. Por quê? 80 é claramente divisível por 8. Quanto que dá 80 dividido por 8? 80 dividido por 8 dá 10. Isso! Já 48 está na tabuada do 8. 48 é igual a 8 vezes 6. Então, quanto é que dá 48 dividido por 8? 48 dividido por 8 dá 6. Parabéns! Você já pegou mesmo a ideia. Dessa forma, temos a fração 10 sextos. Vamos continuar simplificando por 2, já que 10 e 6 são números pares. 10 dividido por 2 dá 5. Agora, 6 dividido por 2 dá 3. Muito bem! E 5 terços é uma fração irredutível. Não podemos continuar simplificando, pois 5 e 3 não possuem divisor comum maior do que 1. Qual é a fração do item D? 60 centésimos. Gostei da sua leitura da fração. Obrigada, professor. A fração é 60 centésimos e claramente podemos simplificar por 10. Por quê? Ora, 60 dividido por 10 dá 6. E quanto que dá 100 dividido por 10? 100 dividido por 10 dá 10. Exatamente, está tudo correto. Veja que ainda podemos simplificar dividindo o numerador e o denominador por 2. Isso mesmo! 6 dividido por 2 dá 3. E 10 dividido por 2? 10 dividido por 2 dá 5. Ótimo! Encontramos a fração irredutível 3 quintos no final. Então, dentre essas frações, a fração que simplificada corresponde a 3 quintos é a fração 60 centésimos. É isso aí! Olha, eu acho que você entendeu esse assunto muito bem. Pode até colocar uma plaquinha na frente da sua casa. Ensina-se simplificação de frações. Professora Thais! Obrigada, professor! A gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!